Esse é Smile, o Smile assombrou o YouTube todo, ele era um stalker que capturava youtubers e fazia todo tipo de coisa maluca com eles E sua identidade sempre foi um segredo, até o dia de hoje Ô galera, eu já procurei o Shink lá pela casa toda, alguém sabe onde ele tá? Ah, eu não sei, ele tava no quarto até agora e não sai, já faz uma meia hora O quê? No quarto? Calma aí, deixa eu ver isso aqui Que porcaria é essa? Ai, o meu namorado não Shink lá, eu esperava muito mais de você Peraí galera, eu juro que eu posso me explicar Meu caneco, eu já falei, eu não sou o Smile, galera Fica quieto, seu boidinho, ninguém mais acredita em você Me desamara, me desamara, galera Não, tá preso Vai tomar uma lapada, Shink lá Olhem esse taco, gente, vocês estão se enganando Eu não sou o Smile Primeiramente, eu não quero mais ser sua namorada Pode pegar essa porcaria pra você A nossa aliança Smile Não, eu não sou, essa máscara não é minha É quieto Ô galera, calma Eu entendo, vocês estão me achando que eu sou o stalker do YouTube Mas não faz nenhum sentido Não faz nenhum sentido, Shink lá Por que é que você tava usando a roupa dele, cara? E até a máscara? E não é só isso, a gente sempre desconfiou que você tinha alguma coisa atrás de tudo isso Ai meu Deus do céu Vocês têm memória curta? Eu não sou ele Eu sempre me dei muito mal por causa do Smile Ele quase deletou meu canal diversas vezes Eu faço de tudo Eu... Foi você, querendo, com certeza Você tava querendo like Visualizar o... Não, 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 não Com certeza Ô Shink lá, ó A partir desse momento Você tem uma hora pra provar pra gente que você não é o Smile Primeiramente, pra mim isso vai ser muito fácil Vocês podem me desamarrar? Pode ser? O que vocês acham, galera? Ah, eu acho melhor não Eu não vou atacar vocês Eu não sou... Meu Deus do céu Tá bom Olha, a primeira maneira é desmentindo o fato de eu estar usando a roupa dele por eu ser o Smile Por que mais você estaria usando a máscara dele e a roupa dele? Pelo que eu já sei, vocês têm memória de formiga Ok, eu vou tirar essa corda, mas calma, não fiquem nervosos É pra me explicar Essa máscara aqui, o motivo de eu estar usando a máscara do Smile Era pra manter vocês em segurança Que parança, hein, Xinguilão? Papo torto esse, hein? Se você realmente é o Smile, você sempre colocou a gente em perigo Agora vem falar de segurança, Xinguilão Olha aqui Você que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, por favor Comenta aqui embaixo também provas pros meus amigos Saberem que eu não sou o Smile É bom mesmo, porque senão você vai perder sua namorada, seus amigos Você vai perder tudo se você não provar, Xinguilão Vamos lá Nos últimos vídeos, a gente descobriu que o Smile Tua letra é igual a dele, Xinguilão Não, não é não, não começa Ele tem uma doença de personalidades O Smile vira a Love, o Bad E pelo que a gente sabe, é isso aqui Ele vira essas duas personalidades É, mas a gente descobriu recentemente que ele tem um inimigo Boa, Scooby Esse inimigo do Smile se chama Scary A personalidade mais assustadora do YouTube E se vocês lembram bem O Smile foi capturado pelo Scary Pelo amor de Deus Que porcaria é essa? É a roupa, é a roupa do Smile? Mano Será que o Scary pegou ele? Como vocês podem notar Eu fiquei com a roupa do Smile aqui em casa E por isso eu tava usando ali no meu quarto Ô Xinguilão, você tá querendo me dizer que casualmente Você pega e se veste de Smile só pra brincar Pelo amor de Deus Galera, calma Eu vou me explicar de um jeito bem melhor agora Que bom que você perguntou isso, Jumbra Calma aí, calma aí Você sabe que a gente, a Liga Mistério Resolvemos todos os casos aqui do YouTube E eu tô querendo resolver um caso também Eu quero saber o que aconteceu com o nosso amigo Smile Como vocês viram, o Scary capturou ele E pra descobrir qual é a fraqueza desse Scary Pra saber se ele é mau ou do bem Eu andei fuçando mais sobre ele Pera aí, você tá falando de quando a gente descobriu que ele é irmão do Smile? Pera aí, o irmão dele também tinha mesmo a doença Pera Disso eu não sabia Você tá falando que o Smile não era o seu único paciente A ter múltiplas personalidades? Claro que não Eu tratava ele e seu irmão Exatamente E a gente descobriu também Que o médico que cuidava da doença de personalidades do Smile Disse que pode desligar essas personalidades Da mesma forma que ele pode fazer com o Scary Que é o inimigo do Smile Você falou que dá pra curar o Smile E, sei lá, o Scary que possivelmente é o irmão Tirar a loucura da cabeça deles A malvadeza, sei lá Como a gente faz isso? É muito simples É só trazer eles para mim E o que tem a ver você tá usando a roupa dele? Eu tava fingindo o seu Smile Pra trair o Scary pra cá E chamar o médico Que diz que pode curar essa doença do Scary, sei lá Eu me vesti e falei Opa, Scary, sou eu, o Smile Vem aqui na casa do Xinglau Eu escapei da sua armadilha Mas vocês me pegaram bem na hora Ô, Xinglau Você acha mesmo que a gente é burro? Você acha que a gente vai acreditar nessa desculpinha esfarrapada? Liga mistério Como eu falei Eu tenho um vídeo aqui no meu celular De eu tentando me comunicar com o Scary Eu juro por Deus Olha isso Olha só isso Eu mandei isso pro Scary Acreditar que eu sou o Smile E não porque eu sou o Smile Mas que não deu certo Agora é só eu enganar o Scary Oi Sou eu O Smile, Scary Tudo bem? Cara É, você não vai conseguir me pegar não Eu escapei Tô aqui na casa do Xinglau Eu te desafio A vir pra cá Como que é? Sou eu Com certeza aquele burro vai acreditar Ih, isso tava perfeito Até que vocês entraram no quarto e estragaram o meu pano Eu ia conseguir capturar o Scary Porque eu sou um gênio Xinglau Por que que a voz tá igualzinha do Smile? Peraí, peraí Scooby Olha Ele deve estar trabalhando com o Scary Oh não, agora é para o monte de mais Não, não é isso não Olha lá Já sei galera Pega a máquina de mentira Essa aqui é a nossa máquina de mentira Eu já gravei alguns vídeos com ela Mostrando a sua função de dar choque Mas a gente descobriu que ela tem mais uma função A gente pode escolher o modo detector de mentira Ela vai analisar os seus batimentos cardíacos baseado no seu dedo Galera, para provar de uma vez que eu não sou o Smile E mostrar que a máquina funciona Eu vou fazer uma pergunta E todo mundo aí diz a resposta, tá? Se apitar porque tá mentindo Assim dá para provar Tá bom, vamos lá Ok É só eu ligar aqui e falar Na última semana Pelo menos uma vez por semana Todo mundo toma banho? É, é Claro que sim Eu sim Sim Sim, é padrão Todo mundo toma Então não é para estar ninguém mentindo aqui É Vamos ver se alguém está mentindo aqui E testar essa máquina primeiro Jumbra, você levou choque quer dizer que tu estava mentindo? Não, tá com defeito É óbvio que eu estou no banho, Shiglau Agora a gente viu A máquina funciona Agora responda Você é o Smile? Galera, para provar Ninguém nem precisa colocar o dedo Olha, eu vou sozinho Não Não sou o Smile Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, meu Deus Que alívio Vocês viram A máquina não apitou em mim Significa que eu falei É verdade Não, 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 Shiglau Essa máquina está com defeito Porque eu já tomei banho esse mês Ele hackeou aqui Eu tenho certeza que ele deu uma hackeada Eu não sei como Realmente, galera O Smile não é bom em ser rápido Meu Deus do céu Tá Eu vou provar de uma vez por todas agora Esse aqui é o meu canal do YouTube E a melhor maneira de provar Que eu sou inocente E não sou o Smile É procurar provas pelo canal A primeira É literalmente no vídeo Que eu vivo mostrando pra vocês Quando vocês desconfiam de mim É, acabou O Smile está no controle Se a gente abre esse vídeo O primeiro take já é bem auto-explicativo Aqui, como a gente pode ver Todos os YouTubers estavam preocupados Porque eu havia desaparecido O Atos, ó Todo mundo Porque o Smile havia me pegado E se você só se escondeu no armário E falou que foi o Smile? Meu Deus do céu Pera aí O vídeo vai se explicar Galera Eu já tô cansado de falar Que essa história de Smile Não é real Eu tô bem Chega de brincadeira Eu tô cansado de me esconder E agora Olha quem é No mesmo lugar que eu Smile E me captura Ó A mão dele ali No mesmo lugar Olha Smile e Xinglau No mesmo ambiente Como que eu fale Impossível Pronto Eu vou embora Tomar meu café Não, não, não Pode ficar aí Não, não Pode ser Alguém tá ajudando Pode ser edição O Smile manja disso Você manja disso Olha aí Você acredita em mim, né Eu só preciso que você acredite em mim Porque você é minha namorada A gente tem uma filha junto Não Ai, meu Deus O que que falta pra vocês Acreditarem em mim De ver Xinglau É que tem uma coisinha Você sentiu falta de uma pessoa Que grava vídeo Todos os dias com você? É uma pessoa que usa Uma camisa verde E um chapéu verde também Assim Você sempre fala Que é seu melhor amigo Ele desapareceu E até agora Você não falou nada Muito suspeito Pessoa verde Que é meu amigo Peraí Vocês tão falando Vocês tão falando Desse cara aqui O Sandega Ô galera Vocês não tão achando Que eu fiz nada com ele, né Xinglau Ele tava aqui até esses dias E agora fazem cinco dias Que ele desapareceu E encontramos o capacete dele Embaixo da sua cama Ô pera Vocês tão confundindo as coisas aqui O Sandega Eu não capturei ele Nem nada do tipo, tá Ele mora Ai Eu vou me explicar Eu não capturei ele Ele foi pro Rio de Janeiro Ele mora lá E foi visitar a família Ô Xinglau E por que que ele não tá respondendo Minhas mensagens no WhatsApp? Eu vou saber Tá sem internet? Muito suspeito Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Peraí Ô Sandega A galera inventou Que eu sou o Ismael E eu te capturei Manda um vídeo Pelo amor de Deus Aí falando que tá tudo certo E você tá bem Eu não fiz nada Galera, pelo amor de Deus Eu descobri toda a verdade O Xinglau é o Ismael E ele me capturou Eu preciso da ajuda de todo mundo Por favor, comenta aí O Xinglau é o Ismael Pelo amor de Deus Sardada Sandega, para de zoar Fala a verdade Ô Scooby Ele tá brincando Scooby Brand, brand, brand Mandou mais uma mensagem Pelo amor de Deus, galera Isso é pegadinha É claro que eu tô brincando O Xinglau não é o Ismael Nem faz sentido Como é que isso ia funcionar Não faz sentido nenhum É pegadinha Vocês caíram na pegadinha No malandro Pronto, pronto Ele tá realmente no rio Ele tava brincando Ele já vai voltar Pelo amor de Deus Meu Gente, chega Chega de corta Chega de tudo Vocês acreditaram agora, né Xinglau Pode até ser que você não pegou o Sandega Mas tem alguma coisinha Que eu não tô conseguindo confiar em você Galera Eu tenho um jeito perfeito Pra saber se ele é o Ismael Ou não Eu não sou Já falei Calma, Xinglau Porque se você não for o Ismael Tá tudo certo Tudo bem Mas se você for A gente já falou É o seu fim Você tá expulso do canal Eu tô expulso do meu próprio canal Que palançada E como que é esse jeito aí? Não entendi Segura aqui Fica preparada Fica preparada Isso aqui É um detector de atividades paranormais Scooby Scooby Isso aqui é pra você ver Se tem um fantasminha no ambiente Seu babão Não vai provar nada Você liga E fica aqui Tem fantasma Eita Tem um fantasma Não, não, não Acho que tava ligando Só Parou, parou Eu acho que tem um fantasma aqui Mas vocês entenderam É pra saber se tem alguma coisa do mal Porque eu sou detetive Então O Ismael é paranormal, né? Porque ele tem alguns poderes Eu acho Ele aparece lá na casa de um youtuber Daqui a pouco tá na casa de outro youtuber Daqui a pouco tá aqui E lá E lá É paranormal mesmo Com certeza isso Apitaria no Ismael Então vai apitar no Chico Espera Pra ter certeza Eu vou testar em todo mundo, tá bom? Tá Gente, isso aqui É bem sério Ele detecta realmente Se tem alguma atividade paranormal no ambiente Mas é só com fantasma Com Ismael Isso aqui não ia funcionar, ó Scooby É um cara normal Fernanda É uma pessoa normal Jumbra Bem normal Tá, tá, tá Agora pode de rolar E me dá isso aqui E é obviamente Um cara Muitíssimo Peraí, peraí Ele acendeu o teu É numa mídia Eu dei lá Eu tô Tá me acertando Peraí, peraí Eu não sou o Ismael Isso só identifica Que eu posso ter um encosto comigo Eu tenho um fantasma Me vem Ó, galera Eu não sou o Ismael Para, para Prende ele Prende ele Ele é o Ismael Calma Ei Não sou o Ismael Isso aí é só pra identificar fantasma Sua teoria é um lixo Galera Deixa o like e se inscreve no canal Porque eles tão malucos, tá Se acontecer alguma coisa comigo Foram meus amigos Que tão achando que eu sou Ismael E me prenderam Para com isso Eu vou provar de nó Eu tenho uma nova prova Essa é melhor Essa é melhor Pô, Xinguilão Agora você ficou bem queimado Eu quero só ver o que você vai falar aí Galera Tô cansado dessa palhaçada Até agora Eu tava brincando com vocês E dizendo que eu não sou Ismael E ninguém tá acreditando em mim Agora Essa É a última maneira Que eu tenho De provar que eu não sou ele Por favor Até você Se tá assistindo Que tá desconfiando Que eu sou Ismael Continua vendo até o final Que eu vou provar pra você Deixa o like e se inscreve Esse aqui é o vídeo Adeus Ismael O Scary pegou ele Que no caso é o vilão, né O bandido do Ismael Nesse momento do vídeo Eu encontro algo na minha cozinha O que será que é Que porcaria que é essa O Ismael Pera Antes que vocês falem É um ator Que você contratou Pra fazer nas a cabeça Olha só O Ismael Vai falar com a voz dele Que é bem diferente da minha Tá, Scooby Que macabra Ele sempre me dá medo De lembrar As coisas que eu passei por ele Fazia tempo que ele não Vinha aqui na casa Ver a gente Cara, assim Ele não Ele não tá falando nada Esmael Ele sempre fica encarando Ele não fala nada Ele parece que Ele veio até aqui Pegar a máscara pelo jeito Eu não sei Eu não sei o que fazer Eu tô realmente assustado Será que aí a gente Entra e pergunta algo pra ele Ele tá comendo Banana Ele nem consegue comer Ele tá com a máscara Pera, eu juro que ele vai falar O que você tá fazendo aqui, cara Faz tempo que você não vem Pessoalmente Esse DJ foi Um dos piores O que você quer O que você e seu amiguinho Scary estão Planejando Ele não é o meu amigo Tá Como assim não é amigo dele Será que o Gary não é o personalidade Como vocês podem ver Esse dia medonho O Ismael tava na minha cozinha E eu falando com ele Meus amigos tão achando Que é um ator Mas eu juro que Deus Por Deus que não Ainda mais Depois desse episódio aqui É claro que não Aquele cara é muito Enquanto eu tô falando com o Ismael Isso acontece Sei lá Ele ainda tá Tendo botar medo Nas pessoas Ele vira o Bad Olha a voz Ele quer te eliminar Alguém que tem esse poder É só o Ismael Que no caso Não sou eu E pera Pra provar ainda mais Olha isso aqui Esquisito Galera Vocês realmente querem ir Atrás dele? Eu não sei É uma boa ideia Deixar ele a solta Aqui em casa Ele só entrou no corredor Eu não sei se eu vou lá A gente escutou um barulho No momento que a gente vai olhar Encontramos Pelo amor de Deus É a roupa A roupa do Ismael Tudo indica Que alguém pegou ele Calma Antes de vocês acharem Que é uma armadilha Que eu fiz Analisando os comentários Que os inscritos me falaram Eu achei isso aqui Em 15 e 30 A garra do Ismael Apareceu atrás do Jumbra A gente clica no comentário Obrigado Arthur Ellis Aqui atrás Aqui atrás Vemos uma garra Nós sabemos Que a pessoa Que tem essa garra bizarra Ninguém viu na hora É o Scary Provando que gente Não é uma teoria minha Não tô com o Scary Nem tô fazendo nada Ele realmente Pegou o Ismael E por isso Eu peguei a roupa dele E hoje me vesti de Ismael Falei Scary vem aqui Sou eu o Ismael Vem aqui pro fight Eu só tava desafiando ele Pra gente capturar ele Galera Não queria falar nada Mas até que tá fazendo sentido Essa teoria do Xinglau aí Por favor né Depois que ele explicou tudo É Eu tô meio arrependida Quer namorar comigo de novo É claro Que sim Mas ó Isso não importa Eu tô muito magoado com vocês Isso não se faz Ô Xinglau Você tem que entender a nossa situação Você tava dentro do quarto Vestido de Ismael Eu entendo galera Eu sei É palhaço Maluco É babá É Ismael Mas olha isso que vocês fizeram comigo Eu quase fui preso Mas só tem uma coisinha que eu não tô entendendo Xinglau Por que que apitou um detector de fantasma em você? Eu acho que o Xinglau realmente tá sendo assombrado Ih, que assombrado Essa porcaria de fantasma não existe AAAAAH Olha só É palhaço Eu não gosto dessas coisas de fantasma Scooby, sai daqui Ô Scooby, para Para que eu não gasto disso Ô Scooby, não, não, não Cara, obrigado por assistir Ô capa, coisa ridícula Tchau, tchau, tchau Não quero mais gravar nada Fale comigo Eureka, Eureka A cada like é um tapa no sandega Eureka, Eureka E pro Xinglau, uma panqueca